Completou a maioridade que fez, 18 aninha Prometeu pra ela mesmo que ia focar nos ensinos A loirinha dava Kenzie, curvinha da PUC Inteligente, bonita, as invejosas que lute Mas sua carinha não nega, não, não Salvo gostou do ladrão, gostou Até tem carro e tem mansão, não falta disposição Humildade é riqueza, dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua nuca Só botadão, as princesa da facu Injoadão, só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua nuca É que essas putas me sufocam, não tem medo de bandido De tarde na faculdade, de noite ela tá no giro Coração calejado, cansou de desilusão Odeio o playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens, palhação, deixa a moguela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão, sereia vai virar piranha Ei paiva, as princesinha da faculdade tá querendo banana split Só botadão, as princesa da facu Injoadão, só gosto das olhas Odeio o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda, deixa a marca na sua nuca Só botadão, as princesa da facu Injoadão, só gosto das olhas Odeio o bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Odeio o bonde dos que ela gosta de bandido, só quer dar pra envolvido Mas tem que ser no sigilo, não pode esplanar Quando quer brincar com ela comigo, não gosta de bom e rustico Já sabem que o carro bicho, dá ponte pra cá Baby, minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca, os menor tá na rua pronto pra combate Bateu, cheque mate, entendeu? Não é mirate É nós que bagunça na cidade, fode as bebê da faculdade Baby, minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca, os menor tá na rua pronto pra combate Bateu, cheque mate, entendeu? Não é mirate É nós que bagunça na cidade, fode as bebê da faculdade Só botadão, as princesa da faculdade Enjoadão, só gosto das olhas O meu bonde dos que para nunca, te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda